Ela acha que sabe se esconder, né? Ela pensa. Eu tô escondida, você nem tá me vendo. Eu não tô, não. Não tô te vendo, não, né, Stézinha? Ah, eu não tava brincando. É, vem cá. Ixi, Stézinha, não. Corre aqui pra debaixo da tenda. Corre, corre, corre. Pronto. Nossa, mas... Ô, mãe, não para de chover? Todo dia chove. Desculpa, amor. Não, a gente não vai descer, tá, Fri? Você quer que a gente fique doente? Eu não vou descer mesmo, não. Nem eu. Eu vou ficar até aqui, ó. É, pois é. Eu também vou ficar aqui. Aproveitando, é... É, eu sei que tá estranho a gente aqui em cima, mas enfim, foca no trabalho, tá? É, cadê as cabanas? A minha, da Stézinha, que até agora não chegou e já faz um mês. É, já faz uns 10 milhões de anos que a gente pediu. Eu vou comprar com outra pessoa. Né, Stézinha? É, vamos comprar em outra loja de acampamento. Exatamente. E eu tive uma grande ideia agora, sabia? O quê? Eu tive a ideia de você ir lá pegar um carrinho pra gente. Tô indo. Isso, vai lá, vai. Ih, ah, não acredito. Na hora que você sai, para de chover. Ah, mas é que eu sou sortuda. Ah, eu tô com fome, sabia? Ah, me diz uma novidade, né, Amandinha? Novidade? Hum, deixa eu pensar. Ah, novidade. Eu tirei a mais na prova. Pronto. Ah, isso é novidade mesmo, porque você não é muito inteligente. Né? Tá, mas vamos indo aqui. Brincadeira, é sim. Vamos indo aqui. Isso tá indo na minha casa. Porque eu guardei minha comida aqui. Vou comer um cerealzinho. Mas tá de brincadeira. Eu tô usando sua geladeira. Você quer que eu pague o aluguel? Eu quero que você pague o aluguel da minha geladeira. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Ai, muito gostoso. Eu acho que você tem que levantar o seu teto. É, porque toda vez a gente bate cabeça. Hum, hum, ou botar um banquinho mais baixo. Mas é que eu não tenho um banquinho mais baixo. Hum, pois é. Vem cá, você não tinha um encontro com o López hoje? Eu tinha, mas... Ele cancelou. Ele desmarcou. Ah, sabe o que é engraçado? Eu também tinha um encontro marcado aqui no calendário com o Rafael Saora. E ele... E ele também cancelou? Desmarcou faz 15 minutos. E o López também faz mais ou menos esse tempo. E qual que foi a desculpa que ele te deu? Ele falou que ele tava muito cansado porque ele minerou o dia inteiro. E que ia dormir. Isso! O Rafael também falou isso? Não, ele falou que tava no mercado o dia inteiro e que tava cansado e que ia dormir na casa do Vitinho. Mas vem cá, a gente poderia ir na casa do Vitinho confirmar. Porque se o Rafael não estiver lá, isso significa que ele mentiu. E se ele mentiu, o López também mentiu. Né? Concorda? Concordo, mas você não acha que a gente tá sendo muito precipitada de ir lá? Não! Não, 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 não. Ah, então vamos. Estamos apenas confirmando. Então, ok. Então vamos. Entra no meu carro. Vamos de carro. É claro que eu vou andar. Eu não vou ir a pé. Ah, é no Vitinho. É, no Vitinho. Eu tô até... Tô cansada. Aqui. Estesinha, liga o rádio. Loni. E... I'm Mr. Loni. I'm Mr. Loni. I have no bar. I have no bar. Pronto. Pode descer, vê se eu... Tá lá. Nossa, tá tudo escuro na casa do Vitinho. É. Estesinha. E eu acho que não tem ninguém. A casa aí tá escuro. Olha, o Rafael tá realmente dormindo. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Vamos chegar cantando uma serenata. Vamos lá. É... Deixa eu pensar... Porque eu te amo. Não, aí é muito... Porque não é possível, né? É muito... Tem que falar baixinho. Mas a gente podia dar um susto. Ai, quase que eu caí desse lado. Mas a gente tem que confirmar se eles estão aqui antes. Tá bom. Ah! Estesinha. Tem ninguém aqui, não. E aí? Ah! Ele mentiu. Estesinha. Ah... Ah... Será que eles estão? Vamos lá na casa deles agora. Já sei. A gente tem que ir por trás. Vamos pegar... Mas e se eles verem? Pega o cart do Vitinho que é muito mais rápido. Deixa eu ver se tá com gasolina. Não, mas também... Eu não sei nem onde eu tô. A casa do Vitinho é um labirinto, né? É. Ai! Ai, quase que eu torci meu pé agora. Deixa eu ver. Ai, não. Tá sem gasolina. Ai, deixa eu ver. Esse aqui eu acho que é mais rápido. Tá sem gasolina também. Ai, não acredito. Vamos no seu mesmo. Vamos, vamos indicar no mesmo. Só que a gente tem que ir pelo outro lado. Lá pela barraca do beijo. Tá. Eu vou ir por aqui. Não, deixa que eu dirijo. Que eu sei onde que é. Tá. Então vai. Aqui, pronto. Vamos. Então vamos confirmar essa... Ok, pode ficar cá. Já sei. É... Congela o teu olhar no meu. Esconde que já percebeu. Esconde que já percebeu. Todo meu amor, teu amor. Vem cá. Que nós, a Teca escreveu. Ali, ali. Você tá aí precisando de desenhar. Vamos ir por trás, tá? Ir por trás? A gente vai ter que escalar. A Mica. A Miquinha que escala. Aqui, ó. Eu sou sedentária. É só você ir pelos cantinhos certo. Eu não tô aguentando, Amandinha. Eu estou desistindo. Tezinha, sobe aqui, ó. Aqui, isso. Só vai subindo pelos cantinhos. Eu tô cansada. Eu tô cansada. Aqui tem uma escadinha. Tem mesmo. Nossa, tá fácil. É. Pula pra cá agora. Isso. Deixa eu ver aonde. Aqui. Tá, chegamos. Chegamos. Aí, torce se eles não vão ver aonde. Tá, eu acho que a gente tem que ir. Deixa eu... Ah, Estesinha. Volta, volta, volta. Volta. Não olha. Não olha. O que? Não olha. Vou olhar, vou olhar. O que? Olha ali. Ah! Aquela não. Ah, mas eu vou descer lá. Não! Estesinha, a gente precisa achar o Rafael também. Será que ele tá por lá? Eu não tô nem com o Rafael. Estesinha, corre, 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 corre. Vem ver. Vem ver. Sobe. Aqui, aqui em cima. Tô no telhado. Aqui, aqui, aqui. Tô subindo. Aqui, Estesinha. Vem cá, vem cá. Olha ali, olha ali. Olha ali. Olha ali. Do lado do lago. Tá vendo? Onde? Não tô, não. Ali! Nossa! Os dois estão com as ex amiguinhas de infância. Não, não chore, Estesinha. A gente tem que... Olha, eu realmente não tô mais aguentando isso. Todo dia. Eu não quero mais ficar aqui. É porque, ó, primeiro elas estavam na barraca do beijo. Aí depois desafiaram a gente. Já implicou. Já bateu. Já fez um monte de coisa errada. Que não se faz. E agora estão ali com eles. Eles mentiram pra gente. Ó, pra mim já tá mais do que na cara. A gente tem que ir embora. Mas eu gosto do Lopper. Mas ele tá valorizando a sua amizade. Mas não. Eu acho... Penta aí, minha mochila. Eu acho que... A minha tá aqui também. Eu acho que se a gente for embora, talvez eles reconsiderem e voltem atrás da decisão. Mas eu não quero ir embora ali. Eu vou sentir saudade. Mas a gente pode ir embora de mentirinha. Olha, a gente deixa uma cartinha ou uma placa dizendo adeus. E é isso. Eles vão ler. Deixa bem na frente das nossas casas. E deixa as casas trancadas. Eu vou levar o Bonnie. E a gente leva os carros. Tá bom? Nós vamos levar os carros. Você leva o seu. Eu vou pegar o meu cart. E o Bonnie? Eu vou levar... Eu vou levar... Eu vou levar a farofa. É, a farofa você tem que levar. Senão ela vai ficar com fome. Não vai ter gente pra cuidar dela. Não chora, Estrasinha. Não chora. Aqui, pronto. Eu acabei de chegar no mundo do outro dia, mas eu já vou embora. Mas a gente pode encontrar uma casinha perto. Ali. Eu não tô acreditando. Pega suas coisas. Você já pegou tudo? Já. Eu nem vou pegar nada, não. Eu vim sem nada e vou sair sem nada. Tá, então vamos. É lá depois da praia. Você tá bem? Então vamos. Não sei. Você quer que eu dirije? Não, eu consigo. Igual a Mata. Tá bom, vamos. Rápido. A gente tem que ir lá pela praia. É por lá. Eu tô indo. Dá tchau pra escola. Eu tô indo, tô indo. Tem que dar tchau pra escola. Tchau pra tudo. Tchau. Tchau, escola. Foi bom enquanto tudo durou. Aqui, Estrasinha. Pra cá. Vamos. Ai, ai. Mas você vai ver, Estrasinha. Isso não vai durar tanto. Eles com certeza vão pedir pra gente voltar. Já sei. Vamos parar aqui. E se eles não pedirem? E postar um story falando que a gente tá indo embora. Oi, pessoal do Instagram. Eu e Estrasinha temos uma notícia muito triste pra dar pra todo mundo. Nós estamos indo embora do mundo Lopes e Rafael. Eu não vou falar os motivos porque são muito tristes. Eu amo todo mundo. Eu amo todo mundo. Quem sabe a gente volta um dia. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho